No estado incondicionado de ser, o indivíduo vivencia o espaço como abertura plena do ser, onde, em alguns casos, tal vivência espacial é acompanhada por um estalo em seu interior ou por um raio de intensa luz inesperada, ou envolto numa nuvem cor-de-fogo, onde tudo é dotado de inefável e exultante beleza, alegria, amor impessoal, poder e natureza, onde tudo participa de um gigantesco ritmo de energia pura. O caráter da manifestação do estado incondicionado de ser é imediato e súbito, ocorrendo quando o indivíduo menos o espera, dissolvendo toda espécie de percepção dual, do tipo sujeito-objeto, interior-exterior, bem-mal, virtude-defeito, verdadeiro-falso, sagrado-profano, relativo-absoluto, etc. Também ocorre a dissolução das três dimensões de tempo, passado, presente e futuro, e a tomada de consciência de seu valor relativo, ligado ao caráter conceitual da memória e do pensamento. Em tal estado incondicionado de ser, ocorre a inexistência de um eu, de um ego, de uma pessoa, da dualidade observadora e coisa observada, e ocorre também a convicção de estar inserido na realidade tal como ela é, o que produz uma mudança de sistemas de valores e de posterior comportamento, onde uma das características mais marcantes é a perda do medo da morte. O estado incondicionado de ser, de modo algum, pode ser induzido ou desenvolvido através de métodos, técnicas, sistemas, programações, uso de substâncias psicoativas, danças, yoga, organizada meditação postural, por certas artes marciais pacíficas, métodos respiratórios, sexo tântrico, tipos de jejum ou isolamento sensorial, ou mesmo por uma intelectualização do poder do agora ou do silêncio. O que o indivíduo consegue por esses meios, nada tem a ver com a plenitude do estado incondicionado de ser, mas sim com um breve, eufórico e minimizado pré-estado incondicionado de ser. Uma vez passado o ilusório poder do objeto de indução, de preferência, o indivíduo se vê novamente em sua maníaca e condicionada pessoalidade, a qual é constituída de segredos e mentiras convencionais, em seus loopings de pensamentos e cálculos autocentrados, enganos, ilusões provenientes de incertas certezas emprestadas e de experiências vividas quase sempre de modo incompleto. E não raro, o indivíduo, ao se ver novamente em sua condicionada pessoalidade, passa a sofrer de uma angústia que até então desconhecia. Manifesta pela incapacidade de se manter de vez na qualidade bem-aventurada do estado incondicionado de ser. Se o incondicionado pudesse ser, de alguma forma, condicionado, não poderia ser jamais chamado de incondicionado. Portanto, a ideia convencional de que o incondicionado possa ser condicionado por meio de algum cálculo autocentrado é mais uma das ilusões do imaginal sensorial condicionado. Quando o indivíduo, seja de modo natural ou por algum tipo de indução, vivencia um breve, eufórico e minimizado pré-estado incondicionado de ser, salva em raríssimas exceções, tenta adequar e explicar a qualidade da passante experiência ao seu arquivo pessoal de crenças, conceitos, achismos, postulados científicos ou filosóficos. Já na ocorrência da plenitude do estado incondicionado de ser, tudo isso cai por terra, de imediato, e sem a necessidade de qualquer esforço pessoal. e sem a necessidade de ser,